OpTV, o Popular na Rede. Essa semana encerrou a fase de convenções dos partidos. E como a gente antecipou já aqui no Jornal Popular, nada mais, nada menos do que oito chapas foram aprovadas pelas convenções para a disputa da cadeira de prefeito, as chamadas chapas majoritárias. Os candidatos a vereadores alcançam algo em torno de 200, 200 candidatos a vereador. Porém, a gente vai focar hoje nos candidatos a prefeito. São oito chapas, oito chapas. É óbvio que terminou o período de convenções no dia 16 e entre o dia 16 e o dia 26 ali começa a fase de... Nós estamos vivenciando a fase de registro das candidaturas. Uma fase bem burocrática, o eleitor acaba não participando muito, mas os partidos, os dirigentes partidários estão se vendo loucos para preencher as exigências do Tribunal da Justiça Eleitoral para pegar e deixar seus candidatos hábeis para começar a campanha lá no dia 27 de setembro, ou seja, a partir de domingo que vem, né? Domingo que vem começa... Dia 27 de setembro, não sei se é domingo que vem. Dia 27 de setembro começa... Está liberado a fase de campanha. Então, a gente tem oito chapas inscritas. São oito chapas de candidatos a prefeito. E a gente fez um esqueminha aí para vocês conhecerem cada uma dessas chapas. Vou pedir para o Everson colocar, então, primeira chapa aí, Genésio Natividade e Franciere Herardi. Essa é a chapa do PDT, que vai ter ali... Não tem coligação nada, é uma chapa pura. Número da urna, número 12, é o número do PDT. Então, essa chapa tem Genésio Natividade na cabeça e Franciere na vice, né? O Genésio, como todos sabem, é advogado, é um dos eternos escudeiros do Albanor, e está aqui nessa campanha agora como candidato a prefeito. Morador de Curitiba, foi indicado pelo partido para ser prefeito de Araucária. A vice dele é Franciere, é uma moradora ali da região do São Sebastião, a família dela tem um comércio ali na região do bairro São Sebastião, mas ela é moradora de Araucária. O Genésio mora em Curitiba, né? Então, essa é a chapa do PDT. A chapa é... A próxima chapa ali é a chapa do PT. Vou pedir para o Everson colocar chapa do PT, que é a única mulher candidata à prefeita de Araucária nessas eleições, a única candidata. É a chapa pela Osana Marcondes, e tem na vice o Temicílio. Temicílio é Temíssilo, né? O nome dele. O Temíssilo também é uma questão bem interessante, pessoal, porque ele tem 98 anos. 98 anos. É o candidato mais velho aqui de Araucária e, muito possivelmente, um dos mais velhos, se não o mais velho candidato a estar concorrendo nas eleições deste ano. Então, a Osana, para quem não conhece, ela é casada com o Oswaldo Marcondes. O Oswaldo já foi candidato pelo PT em várias ocasiões. Eles têm dois filhos e residem aqui em Araucária há 22 anos já. Está afiliado ao Partido de Trabalho 2 a 18. Ela é contabilista de formação. O Oswaldo também trabalha nessa área. E hoje ela está trabalhando na parte de prestação de serviço aqui na cidade. Ela é moradora da região do Tupi, sempre viveu na região do Tupi, tanto a Osana quanto o Oswaldo. Então, essa é a chapa. O Temíssilo trabalhou na construção. Olha só que interessante. Ele é baiano, veio para cá já há várias décadas, é, araucariente de coração. E ele trabalhou na construção, no canteiro dele. Ele é carpinteiro, né? Hoje é aposentado, mas ele é carpinteiro. Trabalhou nas obras de construção da Repar e também da Ultrafert. Então, Temíssilo ali, candidato a vice-prefeito na chapa do PT, número de urna ali, como todos sabem, é o 13. Depois, na sequência, a gente tem ali a chapa do PSL. Aqui, o PT também já tem chapa própria. A gente tem a chapa do... Que já é coligação, né? PSL-Pros. PSL-Pros é a chapa que lançou Gustavo Botogoski e o Gledson Zavadaskli. O Gustavo, como todos conhecem, secretário de Agricultura da Gestão do ISAM, foi vice na chapa do ISAM lá em 2012, já foi corrigedor da Guarda Municipal aqui de Araucária, no tempo que o prefeito era o Olisandro. E hoje está ali. Ele é advogado, agrônomo e candidato hoje a prefeito pelo PSL. Tem na vista ali o Gledson. O Gledson é desconhecido, digamos assim, do dia a dia da política local, né? Mas é de família tradicional aqui do município, que já está aí há mais de 100 anos. A família dele reside em Araucária. O Gledson é advogado. O Gledson, uma curiosidade, ele foi nadador profissional, representou Araucária, inclusive, e o país em várias competições sul-americanas, inclusive. A próxima chapa, a gente tem ali a chapa do Albanor Zezé e da Tatiana Nogueira, né? Albanor candidato pelo... Lembrando que, voltando ali no Gustavo, o número de urna é o 17, né? O PSL, 17, sempre vale o número do prefeito, do partido, o candidato a prefeito na urna. Então, é o 17. Na sequência ali, Albanor, Zezé e Tatiana Nogueira, como a gente mencionou, é o primeiro, daí tem uma coligação de partidos, que é composta pelo Podemos, que é o partido Albanor, PSDB, que é o partido da Tatiana Nogueira, PTB, o DC, que é o Democracia Cristã, não tem nada a ver com história em quadrinho, não, é só o Democracia Cristã, e o PC do B, que são os tradicionais comunistas, né? Então, a gente tem ali esse quinteto de partidos que lançou o Zezé e Tatiana Nogueira. Zezé, como sabem, prefeito de Araucária já em três oportunidades, 89 e 92, 2001 e 2004, 2009 e 2012. Normalmente, era candidato pelo PSDB, dessa vez pelo Podemos, né? O número de urna ali é o 19. Tatiana Nogueira, vereadora do município, né? Foi eleita, a primeira incursão na política foi na eleição passada. Na época, ela era casada com o Alex Nogueira, que, inclusive, é o presidente do partido ainda, o Alex Nogueira, né? E ela é professora de formação e hoje está aí como candidata à vice do Albanor, nessa chapa ali, Albanor e Tatiana Nogueira. Na sequência, temos ali a chapa do ISAM, do atual prefeito ISAM de Reine e da dona Ilda. ISAM de Reine e dona Ilda. Que, ao todo, ali são cinco partidos na coligação. Cidadania, o PSDB, o PL, progressista e republicano, né? Cidadania é o partido ISAM, que é o antigo, o PPS, o 23, né? E a dona Ilda está afiliada ao PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior. Essa é a chapa ISAM, como todos sabem, empresário aqui do município de Araucária, dono do hotel Riad, do posto de gasolina cristal ali, do hotel Saara também, de vários empreendimentos aqui no município de Araucária. É o atual prefeito. Dona Ilda, tradicional, morador aqui do município, né? Rainha da Inglaterra das Araucárias ali, sempre muito elegante. Sempre esteve à frente do cartório, do cartório de registro civil aqui do município de Araucária, né? Desde a década de 70 é a titular do cartório de registro civil. Hoje está licenciada por conta do cargo, né? Mas ficou muito conhecido, todo mundo em Araucária conhece o cartório da dona Ilda, né? Que é onde todos os casamentos e nascimentos e atestado de óbito são registrados. Então essa é a chapa ali, a quinta chapa da nossa tabelinha. Na sequência, o número de urna ali do ISAM e da dona Ilda, número 23, né? Na sequência, o professor Brogian e Silvana Fernandes. Professor Brogian, a professora aposentada da Rede Municipal de Educação, né? Professor de Química, foi professor de Química na Rede Estadual também, foi professor da Rede Estadual. E a vice dele é a Silvana. Silvana é uma jovem, para quem não conhece, não está ligando a uma pessoa, ela é a esposa do Leandro da Academia, Leandro da Academia que é candidato a vereador, e é o presidente do PTC, né? Que é o número 36. PTC, na eleição de 2016, quem estava frente ao PTC era a turma do Rui, né? Ali, né? Hoje, até foi uma das condições para o Leandro assumir o PTC ali, foi de que pudesse expulsar o Rui, pudesse fazer, limpar o partido, né? Então, eles vão de chapa pura, estão na cabeça da chapa ali, o professor Brogian, muito conhecido aqui no município de Araucá, já foi diretor da... atuou no Fazenda Velha, foi diretor da Escola Terezinha, aqui no Santa Regina, e a Silvana é vice dele, né? A Silvana está estudante de direito, é formada em recursos humanos e ela é a vice ali do professor Brogian. Número de urna ali, o 36. Depois, na sequência, vem o Patriota, pessoal. O Patriota ali que tem na cabeça, a chapa é Silvinho Pereira e Nelson Curec. Silvinho Pereira e Nelson Curec. Essa é uma chapa, acho que é a chapa mais desconhecida, né? Pouca gente conhece eles ali. O Silvinho é empresário, o Nelson é comerciante, o Patriota é um partido razoavelmente novo aqui no município de Araucá, né? Número de urna ali, o 51. E eles, Silvinho e o Nelson moram ali na região do Capela Velha, né? Então, é, a novidade, o pessoal, digamos assim, não tinha muita expectativa, pouco se falava dessa chapa aí, mas homologou a candidatura na convenção que realizaram no sábado, dia 12, é a chapa do Patriota ali com o número 51. Oitavo e último candidato, lembrando, pessoal, que a ordem desses candidatos aqui a gente estipulou por número do partido, né? A gente começou com o Genésio, 12, lá e está terminando com o Péricles Alves Pinto e o professor Orivaldo, com o número 70, são filiados ao Avante ali, né? Então, Péricles, engenheiro aqui do município de Araucária, sempre atuou como perito judicial, tem um trabalho na associação comercial, também atuou como, foi conselheiro do Conselho do Plano Diretor, né? Ele é filho do Seu Zeco, Seu Zeco do Cartório ali, titular do Cartório de Registro de Imóveis de Araucária, aquele prédio bem bonito que fica ali na Rua Major Cezino, né? No centro da cidade, aquele prédio com umas... esqueci o nome daquilo, mas é um prédio bem bonito que fica ali e o Péricles é filho do Seu Zeco, engenheiro aqui do município, sempre tem... O Péricles sempre foi muito envolvido com essa história de participação em conselhos, ele é uma pessoa que gosta bastante de falar, de estudar, e essas questões, principalmente com relação ao desenvolvimento, questão de saneamento básico e tal, ele sempre tem uma boa leitura com relação a isso. e agora decidiu entrar de vez para a política ali com o... se lançando candidato a prefeito. Na vice dele, o professor Orivaldo, o professor Orivaldo, um clássico da Secretaria da Educação Araucariense, né? O professor Orivaldo, inclusive, que foi candidato a prefeito na eleição passada pelo PHS, né? Na eleição passada, conseguiu 2.900 e alguma coisa votos ali, quase 3.000 votos. E agora aceitou ali o desafio de serviço ali do Péricles, o professor Orivaldo já é professor aposentado da rede de educação aqui de Araucariense. Então, pessoal, são esses os oito candidatos. Oito candidatos a prefeito é candidato a dar com rodo, né? É muito candidato. Isso ainda porque a gente teve algumas candidaturas que acabaram não saindo, né? Tínhamos, por exemplo, a expectativa do MDB lançar candidato, que poderia ser o hino de lei. O próprio Lisandro cogitou a hipótese de ser candidato. Mas, no final das contas, o MDB lançou apenas chapa proporcional, ou seja, de candidatos a vereador. E liberou os seus filiados para apoiarem, quem bem entendam, para candidatura, para candidato a prefeito. A maioria, pelo que a gente apurou, tende a ir com o Podemos, tende a ir com o Albano. A gente tem também o PV, que, classicamente, sempre lançou candidatos a... candidaturas majoritárias, mas nesta eleição não lançou, lançou apenas chapas... lançou chapa proporcional e não se coligou na majoritária com nenhum partido. liberou os seus filiados para apoiar quem queiram. E lá no PV tem uma situação interessante, que a Rosane, que é a líder maior do PV, sempre foi o nome de maior referência, que é candidata à vereadora. Candidata à vereadora. A gente vai fazer outras lives, vai fazer essas abordagens, tentar fazer uma análise de como é que fica essa questão das candidaturas à vereador também. Explicar para vocês como é que faz para eleger um vereador, tentar explicar para vocês como aconteceu agora com a impossibilidade de ter coligação. Os candidatos estão aí com esse pepino na mão, que eles vão ter que fechar as legendas, os conscientes, ou ter que fazer um número bom de votos para conseguir os votos na sobra. Mas hoje a nossa análise é com relação aos candidatos. Então a gente tem ali esses oito candidatos. Candidaturas de maior envergadura. Todos, obviamente, têm a mesma chance de ganhar, porque cada eleitor tem direito a um voto. Eles vão lá, vão votar. Quem conseguir mais votos vai se eleger. Em Araucária não tem segundo turno. Tendência. Tendência, no entanto, é que as candidaturas do ISAM e a candidatura do Albanor acabam se sobressaindo. Na pesquisa já realizada, a única pesquisa registrada, realizada aqui no município de Araucária, foi uma pesquisa que o Popular fez, inclusive, registradinha, tudo certinho, na justiça eleitoral, o ISAM aparece com uma margem de liderança absurdamente alta quando considerada Albanor. Albanor aparece em segundo. Mas agora é campanha, agora é outra história. A gente tem que entender e ver como é que vai ser esses desdobramentos. E entender como vão fazer esses candidatos para chegarem até o eleitor araucariense. Então, pessoal, você conheceu aí as chapas. Oito chapas, oito candidatos. Temos aqui algumas considerações para fazer com relação ao PT, a única candidata à prefeita mulher. O único, o PSL e Avante, PSL, Avante e o Patriota, três partidos que lançaram chapas apenas com homens. Daí você vai ter o Albanor, tem uma vice-mulher, ISAM tem uma vice-mulher, Genésio tem uma vice-mulher. Essa é, basicamente, a configuração. O candidato mais idoso, o Temíssilo ali, que não vai... É difícil alguém superar isso, inclusive no Brasil, 98 anos. Aos poucos a gente também vai fazer uma... Aos poucos a gente vai trazendo para você uma análise sobre como vai acontecer a campanha, principalmente por conta das restrições com relação à pandemia, para as pessoas entenderem como é que vai funcionar essa conjectura. Mas, por enquanto, é isso. Pessoal, é... É... É...